O terceiro colocado no Campeonato Brasileiro está em um bom momento, não tem o Jadson para a próxima partida, mas em compensação tem Elias em grande fase. O artilheiro do time do Brasileirão está suspenso e sem Jadson o Atlético Mineiro certamente já sabe que deverá ficar muito atento com Elias. A fase dele voltou a ser das melhores. Elias, gol do Corinthians! Há quem cobre inclusive que ele deveria aparecer mais vezes no ataque, mas nem sempre é possível. Primeiro eu tenho que fazer uma função, quando eu estou saindo muito o adversário coloca um jogador ali nas minhas costas, então eu tenho que ficar um pouco mais. Vencer o líder do Brasileirão e manter a sequência que já soma cinco jogos sem derrota é o objetivo do time para sábado, mas Elias sabe que ainda é cedo para a decisão do título. A gente tem que se manter ali em cima, não deixar criar uma certa distância para o líder, dois, três pontos é o máximo, uma rodada para você tirar essa diferença. Além de ajudar na marcação e na armação da equipe, Elias vive fase de artilheiro. Já marcou seis gols este ano, o último no domingo contra o Flamengo. Bola para o fundo do gol! A comemoração deste gol contra o Flamengo foi muito tímida, bem menor do que a beleza do toque que o jogador deu na bola para marcar. Mas Elias tinha bons motivos para agir assim. O motivo da comemoração contida foi um telefonema que recebeu quando já estava no Rio de Janeiro. Meu pai, ele me ligou antes do jogo, horário que não era propício, até fiquei muito bravo com ele porque estava concentrado para a partida. E ficou aquilo na minha cabeça, né? Falei, será que ele está pressentindo alguma coisa? Aí aconteceu na hora do gol, eu corri, na hora já pensei nele, respeitei, comemorei com meus companheiros. O pessoal falou que eu não comemorei, mas é mentira. Comemorei com meus companheiros, fui ao banco, como sempre faço. Mas as pessoas têm opiniões e eu respeito. Obrigado.